Fridense Chega de sofrência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Eu descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar É risadinha no secado É pra dançar Agarra do meu canto O G é a torre e vai Com o coração aí Eu juro de você eu não vou, bota a piseira eu 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 vou, bota a pise